Fala gatona, hoje não tem chororô, é dia de suar a camisa. Hoje preparei um hit daqueles, então você faz o seu ritmo claro, sempre respeitando a sua individualidade, mas vai ser de suar e não tem jeito. Depois terminando a aula, deixa sua mensagem aqui embaixo que eu quero saber como é que foi realizar essa power aula de hoje. Então vamos começar essa aula com uma corrida estacionária. Aqui, pezinhos lá para trás, certo? Então faz o seu ritmo, o ângulo de elevação também, dentro da sua realidade. Corrida, um minuto de corrida, 30 segundos de pausa. 30, Julie, sim, porque eu quero trabalhar com frequência cardíaca elevada e frequência de cardíaca abaixo. Então nós vamos fazer essa oscilação na aula. Terminado isso, salto do vôlei que você já conhece. Sobe, volta, sobe, volta. Impulsiona e sobe. Terminado isso, agachamento básico. Pés para frente, desce, sobe, desce, sobe. Um minuto, 30 de intervalo. Terminou, a gente vai fazer um exercício que é um pouco novo ainda. Você vai fazer assim, abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Rapidinho, tá? Então abre e fecha, certo? Deslocando. Terminou, um minuto, 30 de descanso. Finalizado isso, braços lá em cima, puxa o joelho, volta. Puxa, volta. Lembrando sempre, sempre, sempre. Respiração. Inspiro, solto o ar e puxo. Inspiro, solto o ar e puxo. Outra coisa... Desculpa, bastante importante. Quando você sobe o pé, os dedos do pé para cima. E nunca o pezão frouxo, tá? Porque aí a gente faz uma contração da musculatura maior. Consequentemente, otimiza o movimento. Fechou? Terminamos esse, vamos para o chão. Para um mountain climbers básico ainda. Então, puxa e puxa. Se você se sente confortável para fazer o mountain climbers inteiro, rapidinho, pode fazer também. Mas eu já adianto que é uma aula mais pesada. Então, o ideal é você testar primeiro. Faremos duas rodadas dos movimentos. Termina, pronto, missão cumprida por hoje. Abandona e sai curtir o seu dia. Ok? Então, um, dois... Ah, outra coisa importante. Não vou colocar música hoje de fundo. Por quê? Porque são ritmos muito diferentes que eu vou estar fazendo. Então, vai ficar meio fora da música. Então, para não dar essa contradição entre movimento e música, eu peço que se você quer colocar a música que você gosta, coloque qualquer música hoje do seu gosto para realizar os movimentos. Ok? Então, prepara que eu vou começar. Eu cronometro, tá? Você não precisa se estressar com isso. Um, dois, três... Valendo! Vem! Corrida! Um minuto. Vamos lá! Sorrisão no rosto. Sobe o calcanhar. Balança os braços. Inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca. Certo? Se para você é pesado, subir muito a perna, sobe um pouquinho mais baixo. Tá? Aí. Vamos lá. Balançando. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Já foram 30 segundos. Falta mais 30. Vamos lá. Balança. Hoje a nossa aula vai ser de suar a camisa, hein? Vamos. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Não para. Já estamos quase finalizando o nosso primeiro minuto. Vai lá. Mais um pouquinho. Aguenta firme. E aí os 30 segundos é paradinha. Parou. 30 segundos de descanso. Inspira. Solta o ar pela boca. Se quiser, toma uma água. E para mesmo, tá? 30 segundos descansando. Finalizando, a gente vai para o salto do vôlei. Certo? E você pode fazer modo iniciante, intermediário. Desculpa. É intermediário não. Ou bem alto ou um pouquinho mais baixo. Iniciante ou avançado, ok? Mais 5 segundos de descanso. Se você vai fazer iniciante, você não precisa pular, tá? Faz o movimento sem o pulo. Foi. Sobe. Um minuto. Inspira. Desce. Solta o ar e sobe. Se você conseguir, estica bem os braços lá para cima e tira bem os pés do chão. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Vamos lá. Foi quase a metade do tempo. Vamos lá. Inspira. Desce. Solta o ar. Sobe. Inspira. Solta o ar para subir. Mais um pouquinho. Vamos lá. Não para. Inspira para descer. Solta o ar. Solta o ar subindo. Mais 10 segundos. Vamos lá. Aguenta firme. E já vem 30 segundos daqui a pouquinho de intervalo. E fechou. Descansa 30 segundos. Parada. Lembrando. Se você quiser beber uma água, pode beber. E os batimentos cardíacos começam a acelerar. Vamos lá. Me conta se tem gente na sua casa fazendo junto com você, hein? Quero ver como é que está a turma. Ou se você está fazendo sozinha. Escreve depois o feedback da aula de hoje. Preparou? Desce e agachamento. Vai. Um minuto. Inspira, sobe. Solta o ar. Para descer. Inspira, sobe. Solta o ar. E desce. Vamos lá. Um minutinho direto. Sem parar. Força. Inspira para subir. Solta o ar. Para descer. Respeita sempre os princípios básicos do agachamento. Quadril lá para trás. Quadril lá para trás. Não deixe os joelhos ultrapassarem a ponta dos seus pés. Certo? Vamos lá. Já estamos com 45 segundos. Apenas mais 15 segundos. E descansamos 30. Lembrando que aqui no programa existe uma progressão. mais um pouquinho. Fechou. Descansa 30 segundos. Nosso próximo movimento. Aqui ele abre e fecha. Faremos duas rodadas. O que está acontecendo no nosso programa? A gente vai progredindo. Por isso que vocês vão percebendo que o perfil das aulas mudam. Quando a gente faz lá fora no programa gratuito é sempre engessado. Porque não tem como evoluir. Certo? Porque sempre tem gente nova chegando. Aqui vocês vão percebendo que eu vou puxar um pouquinho mais. Prepara. Vem. Abre. Volta. Abre. Volta. Concentra a força no centro do corpo. Abdômen. Essa respiração, Juli, sim, contrai o abdômen. Então, inspira fundo pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vai. Fecha as costelas. Vamos lá. Força. Um minutinho. Fechou. Descansa. Opa, ainda não. Deixa o cronômetro pra cá, senão eu não me perco. Vai, mais um pouco. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Um minuto. Finalizou. Descansa. Trinta segundos. Opa. Aqui. Próximo movimento. Vai puxar o joelho um pouquinho acima da linha do quadril. Descansa um pouco. Lembrando que o pé é sempre pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certo? Aguenta firme. Preparou? Vem. Inspira. Solta o ar. E sobe. Inspira pra subir. Solta o ar. Opa, desculpa. Inspira. Quando a perna desce, solta o ar. Quando a perna sobe. Continua. Pé pra cima. Vamos lá. Um minuto. Deixa os pés pra cima. Sempre. Por causa da contração muscular. Contrai o abdômen. Estica os dois braços. Se tiver difícil, você pode trazer aqui, ó. Mãos no joelho. Ok? Força. Mais um pouquinho. Estamos quase finalizando o nosso um minuto. Fechou? Descansa. Aí nós vamos descansar 30 segundos e vamos lá pro chão. Vamos indo já pro chão. Mountain climbers básico. E se você quiser fazer o mountain climbers direto, pode fazer. Mas presta atenção. Desde que você esteja se sentindo confortável para executá-lo. Porque nós vamos fazer toda a rodada mais uma vez. Preparou? Foi. Traz. Um joelho. Depois o outro. Mantém o alinhamento da cervical. É um minuto nesse movimento, tá, gente? Empurra o chão. E traz o joelho. Inspira quando a perna volta. Solta o ar. Quando puxa a perna. Ok? Vamos lá. Inspira quando a perna volta. Solta o ar. Quando você puxa a perna. Força. Força contra o chão. Quando você faz um movimento como esse, você tá fortalecendo todo o teu corpo. Todo ele. Braços. Coluna. Escápulas. Punhos. Abdômen, principalmente. Puxa. Não para. Força. Mais um pouquinho. Inspira. Finalizou. E vamos agora a 30 segundos de descanso. Agora a gente prepara tudo novamente. E aí nós finalizamos por hoje. Vamos lá. 30 segundinhos de descanso. Já estamos em 20 segundos. E começamos com a corrida estacionária. Preparou. Vem. Corre. Sobe. Sobe. Lembra? É a última rodada. Então se você conseguir agora, faz um movimento com um pouco mais de intensidade. Estamos quase finalizando a nossa aula de hoje. Certo? Falta repetirmos e acabou. Vamos lá. Última rodada. Sobe. Deixa um pouco mais intenso. Movimento de braços. Vamos lá. Força. Inspirando. Soltando o ar pela boca. Vai. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Não para. Vai. Estamos a 15 segundos para finalizar. Mais um pouquinho. Sorrisão. Vamos lá. Presta atenção no movimento. Na execução. Força. Fechou. 30 segundos de descanso. Finalizando o salto do vôlei. Finalizando não, né? Próximo salto do vôlei. Não para. Aguenta firme. Aguenta firme que como tem descanso, essa aula se torna mais fácil de ser realizada. Agora, coloca uma música que você curte. E vamos lá. Preparou. Pernas afastadas. E foi. Sobe e volta. Vamos lá. Inspira, desce. Solta o ar. Sobe. Força. Vem comigo. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Vamos lá. Desce. Sobe. Então, flexiona as duas pernas. Solta o ar pela boca quando sobe. Contrai o abdômen. Otimiza o teu movimento. Vamos lá. Força. 30 segundos. Inspira, desce. Solta o ar subindo. Vamos. Vamos lá. Sorrisão no rosto. Não para. Mais 10 segundinhos. Inspira, desce. Solta o ar subindo. Fechou. Descansa. 30 segundos. Tudo bem aí? Espero que sim. Sorriso nesse rosto. Estamos em progressão. Yes! Vamos lá. Finalizando esses 30 segundos. Agachamento. Deixando essas coxas cada vez mais tonificadas. Afasta as duas pernas. Um pouquinho mais que a largura dos quadris. Preparou? Desceu? Vai. Inspira, sobe. Solta o ar descendo. Inspira, sobe. Solta o ar para subir. Solta o ar para descer. Desculpa. Inspira, sobe. Solta o ar e desce. Lembrando, joga o quadril para trás. Sempre. Ok? Vamos lá. Mais 30 segundos. Força. Quero que você me conte como foi realizar essa aula de hoje com 30 segundos de intervalo. Se foi mais fácil a execução. Porque hoje você está fazendo movimentos mais complexos por mais tempo. Que normalmente a gente faz com 30 segundos. Ok? Fechou. Descansa 30. Descansa um pouquinho. Inspirando. Soltando o ar. Se precisar, bebe uma água. E o próximo movimento agora, abre e fecha. Ainda temos joelho e o Mountain Climbers básico. Princípio do Mountain Climbers, na verdade. Vamos lá. Sorriso nesse rosto. Prepara que agora vai para fora, para dentro. Correndo. Afasta, afasta. Fecha e fecha. Solta o ar pela boca. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vai. Contrai. Coloca a força no centro do teu abdômen. Capricha. Alinha o teu corpo. Fortalece. Entende que você está cada vez mais fortalecendo todos os músculos do teu corpo. E quando você tem um corpo forte, você tem uma vida forte. Se você se mantém comprometida com você, pode acreditar que não tem nada que vai te parar em todos os aspectos da tua vida. Descansa. Vamos lá. Aí, descansa. Nosso corpo, ele é sim reflexo das nossas emoções. Então, vamos seguindo em frente. Que quando eu falo que quem movimenta o corpo, movimenta a vida, eu estou falando seríssimo. Parece brincadeira, mas não é. E como vocês estão nesse processo de desenvolvimento, você vai percebendo isso. E quanto mais a gente se cuida, melhores são as escolhas que a gente tem para nós mesmas. E vem, que se não a Júlia falaria mais. Dedos dos pés para cima. Vamos lá. Sobe e volta. Dedos dos pés para cima. Inspira. Solta o ar quando puxa a perna. Capricha, menina. Está acabando a nossa aula de hoje. Vamos lá. Estamos na reta final. Só mais esse e o nosso Mountain Climbers. E aí, finalizamos. Vamos lá. Inspira. Solta o ar. Puxa a perna. Estou dando uma acelerada aqui para otimizar esse um minuto. Mas se você estiver mais cansado, pode fazer ele mais lento, sem problemas. Vamos lá. Inspirou. Solta o ar pela boca. Vamos lá. Não para. Fechou. Trinta segundos. E o nosso último é o Mountain Climbers. E aí, minha amiga? Você está pronta para curtir o seu dia com escolhas maravilhosas para você, hein? Vamos lá. Mais um pouquinho. Bom mesmo é quando a gente acaba a aula, né? E sente aquela sensação. Mais um dia que eu fiz uma escolha favorável a minha. Gente... Opa, não tem. Vamos lá. Prepara. Puxa. Júli, para de papo, Júli. Inspira. Solta o ar pela boca. E puxa o joelho. Empurra o chão. Alinha o pescoço. Se você se sentir muito cansada, faz com um pouquinho menos de intensidade. Ok? Se precisar, descansa um pouquinho. Coloca a força no centro do teu corpo. Vamos lá. No abdômen. Força. Mais um pouco. Aguenta firme. Empurra o chão. Estamos na nossa reta final. Mais um pouquinho. Dez segundos. Vamos lá. E... Mais um. Mais dois. Mais um pouquinho. E fechou. Muito bem. Senta os calcanhares. Estica os braços. Compensando um pouquinho a lombar. Hoje não fizemos mobilidade no início, porque todos os nossos exercícios já traziam mobilidade. Já traziam mobilidade. Então, pode ficar sobre os joelhos. Estica os braços lá em cima. Esquentou por aqui, hein? Minha gente! E soltou. Aí, soltou. Afasta um pouquinho as pernas. Desce o tronco lá na frente. Mantenha a cabeça alinhada. Braços lá para trás. Empina o bumbum para alongar atrás da coxa. E aí, despeita lá para baixo. Solta o corpo. Solta os ombros. Vem desenrolando. Vértebra por vértebra. Cruza as duas mãos. Estica lá em cima. Solta os braços lá para trás. Apoia as mãos sobre as cinturas. Empurra os cotovelos. Alinha o pescoço. Inspira. Solta. Aí sim, relaxa os dois braços. Gente, eu estou pingando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Lembre, anote as suas dúvidas. E outra, é... Me conte como foi fazer essa aula de hoje com um intervalo um pouquinho maior. Aguardo o teu comentário. Um beijo. Tchau, tchau.